Os defensores públicos do Piauí ingressaram com uma liminar com pedido de soltura dos presos do regime semiaberto das unidades prisionais do Piauí. O pedido vem após uma rebelião, onde mais de 200 presos chegaram a fugir da colônia agrícola Major César. Zan Viana traz mais detalhes pra gente. O habeas corpus coletivo de 153 presos do regime semiaberto das unidades prisionais do estado do Piauí já foi entregue à presidência do Tribunal de Justiça. Havia um número de internos do sistema prisional do Piauí que deveriam estar no regime semiaberto e estão no regime fechado. Contrariando decisões judiciais, contrariando a Constituição, a lei de execução penal. E acredita-se que esse número seja em razão da superlotação. Todos os estabelecimentos da capital, com exceção da penitenciária feminina, estão superlotados. E quem está no regime semiaberto, ou quem tem direito a estar no regime semiaberto, é um regime menos gravoso. E estando em regime mais gravoso, estão sendo violados os direitos dessas pessoas presas. Para a defensora pública, não se trata de soltura em massa de presos, mas uma questão de violação de direitos. Se trata de cumprimento de decisões judiciais, de observância dos direitos desses internos. Eles têm direito de estar no regime adequado, nos termos da decisão, nos termos da lei. E estarem sendo beneficiados com projetos e ações típicas de cumprimento de pena no regime semiaberto. Caso seja concedido o habeas corpus, a Secretaria de Justiça estuda a possibilidade de monitoramento eletrônico dos presos provenientes do regime semiaberto. Está sendo avaliado pela equipe financeira do Estado. Nós fizemos a nomeação, fizemos um concurso, esse concurso é para cadastro de reserva. O Estado já fez essa nomeação de 106 agentes penitenciários. Está sendo debatido junto com a equipe financeira do Estado a possibilidade de nomear os pouco mais de 40 que ainda faltam e posteriormente autorizar um novo curso de formação dentro da validade de concurso. É preciso ressaltar que o concurso tem validade até outubro deste ano. Já os presos que eram para cumprir pena em regime semiaberto e estão em regime fechado, segundo a defensora pública, podem abrir processo judicial contra o Estado. Trata-se de um sistema prisional que encontra-se em gravíssimas condições, estrutura física, das ações e projetos que ficam prejudicados, muitos deles. Então, o atendimento da ressocialização também fica prejudicado, celas e pavilhões superlotados. Então, essas pessoas, esse constrangimento tem que ser cessado e a Defensoria Pública do Estado viu como a última alternativa à medida judicial. Legenda por Sônia Ruberti